De fazer aquela articulação organizada, fiel aos finais de semana, conhecer um lugar diferente, marcar de ir com a galera num show, até mesmo num restaurante novo. Essa é uma das coisas que eu e Felipe Campos mais gostamos de fazer. Estava dando uma olhada aqui em alguns números e vi que no setor de turismo, São Paulo arrecadou cerca de 57 mil reais por dia no mês de junho. A previsão agora, nesse segundo semestre, é movimentar 9 bilhões de reais com o setor do turismo. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós vamos receber o presidente da SP Tours aqui da cidade de São Paulo, Gustavo Pires. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui no Morning Show desta quarta-feira. Vamos falar um pouquinho de Paul McCartney, Fê? Porque Paul McCartney prometeu um show, aí esgotou em 24 horas. Prometeu o segundo show, esgotou. E agora eu fiquei sabendo que vai ter o terceiro show do Paul McCartney. Vamos falar do Paul McCartney, vamos falar do Gustavo. Você quer falar do Gustavo especificamente? Eu quero falar do Paul McCartney, eu quero falar do Gustavo, olha isso. Do que você gostaria de falar do Gustavo? Maravilhoso, quero falar do Gustavo, me convida para passear, me leva para conhecer São Paulo. Me perdoe, viu, presidente, é porque aqui os ânimos às vezes ficam um pouco aflorados. São Paulo, Gustavo, com você guiando, me leva, pode me levar. Escuta, é real que vai ter o terceiro show do Paul McCartney? Olha, ainda não está confirmado, mas a gente tem uma expectativa que aconteça. De fato, foi a primeira data, esgotou rapidamente, a segunda também já esgotou. Cabe mais uma data, na verdade, cabem mais várias datas. Como foi, por exemplo, Coldplay com seis datas e o Rebelde, que tem cinco datas aí esgotadas. Isso mostra como São Paulo se consome já pelo cidadão de São Paulo e como também consegue abrigar o turista que vem de fora. E a gente monta um roteiro especial aí da cidade de São Paulo para vocês. Mas eu só posso levar na passeia se minha noiva for junto. Ah, que coisa mais... Mas o Filipe aceita, Gustavo. A coisa mais antiga. O Filipe aceita. É relacionamento aberto, né? Ah, não vou te atacar, não. Não precisa levar ninguém, não. Ô, Gustavo, me conta um negócio. Nós estamos aí caminhando já para quase metade de agosto. Passamos da metade de agosto? Passamos da metade. Então, temos aí setembro, outubro, novembro e dezembro. O que a gente pode esperar aqui na cidade de grandes eventos? Olha, a gente tem no próximo final de semana o Farraial, que é um dos maiores festivais que São Paulo recebe de artistas nacionais, né? O melhor do sertanejo vai estar nesse festival. A gente tem o Detal, nas duas primeiras semanas de setembro, que tem aí o Bruno Mars em duas datas. As duas também se esgotaram rapidamente. Tem Posto Malone, tem Foo Fighters. A gente tem, ao longo do ano, mais para o final do ano, a Fórmula 1, que é um dos principais eventos que São Paulo recebe, de maior impacto econômico por número de dias. É 1.7 bi que vem para a cidade inteira, né? Movimentando a renda da cidade. A gente tem também o Natal, que é um evento público, a Prefeitura de São Paulo faz. Expo Internacional da Consciência Negra, entre vários outros eventos aí até o final do ano. Agora, esse Detal é o Rock in Rio de São Paulo, não é isso? É isso? Ou eu estou confundindo? Isso. O Detal vai acontecer nos anos ímpares em São Paulo, então 2023, 2025, e sucessivamente, cada dois anos. E o Rock in Rio acontece no Rio de Janeiro nos anos pares, intercalando com o Detal. São os mesmos organizadores, são festivais do mesmo tamanho, dois dos maiores festivais do mundo. O Detal São Paulo, com certeza, é uma das grandes expectativas que a gente tem. Estive lá no autódromo. O prefeito Ricardo Nunes, prefeitura de São Paulo, coordenaram todas as obras do autódromo, que torna o autódromo um espaço modular para automobilismo e festivais, por exemplo, ocorrerem simultaneamente. Olha que legal, que legal. Tem pergunta se... Não, o Coldplay foi um sucesso. Aproveitar agora brincadeiras à parte, viu, Gustavo? Quantos shows foram, Coldplay? Coldplay foi um... Dez, quinze, sei lá. Sei lá, eu só via Coldplay, 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 e foi um sucesso, sem dúvida alguma. Eu acho que essa gestão, inclusive, da SPT Tours, está mostrando muito, mas muita coisa legal, sabe? Esses shows que estão... Muita beleza, né? Agora, por que só o Internacional, Gustavo? Isso me chama muito a atenção, viu? Não, não, não é só o Internacional. Por exemplo, o Farraial, que eu falei, é o principal evento desse segundo semestre de música nacional, principalmente sertanejo. Faz parte do calendário de eventos estratégicos da cidade de São Paulo, como faz a Fórmula 1, como faz o Lollapalooza, como faz o Detal. Então, a gente tem, nesse segundo semestre, 200 eventos com capacidade de trazer turista para a cidade, já confirmados. Podem surgir vários outros. Dentro desses eventos, a gente tem a Taylor Swift, ou o Detal, a Fórmula 1, a gente tem. Mas a gente tem também as feiras de negócios, que São Paulo é referência no turismo de negócios para a América Latina inteira. A gente tem também, por exemplo, eventos, festivais, shows nacionais. Então, a gente tem Sorriso Maroto, que tem capacidade de levar público, Jorge Matheus, etc. Todos esses trazem turistas para São Paulo. O Gustavo, o show da Taylor Swift impactou na economia americana, né? E aqui em São Paulo, foi uma bomba também? Com certeza, uma bomba também. E quando ocorrer, né? Quando for o final de semana, a semana do show, sem sombra de dúvida, vai movimentar muito a economia. Realmente, na última ou penúltima reunião do Fed, lá nos Estados Unidos, que é o banco central deles, eles falaram que Taylor Swift estar em algumas cidades ou estados movimenta a economia americana, ajuda a movimentar a economia americana. Aqui não é diferente. Como o Paulo bem disse no começo, são quase 9 bi, não, mais de 9 bi esperados para esse segundo semestre. O setor de turismo está realmente bombando a economia. Se a gente pensar a geração de empregos, ano passado, a cidade de São Paulo gerou, entre demissões e contratações, um saldo positivo de 187 mil empregos, dos quais 35 mil empregos desses são do setor de turismo e eventos. Muito legal. Você tem pergunta, Maninho? Presidente, quantas andam a questão da privatização do complexo do Iambi? Existe já a concessão do Iambi, a GL, inclusive, já começou as obras para a revitalização e reforma do pavilhão e do centro de convenções. A gente acaba ela no dia 28 de maio de 2024. É 1,5 bi de investimento da GL, que é a concessionária. Só na reforma dos pavilhões e do centro de convenções, a gente tem estimado uma expectativa que, após essas reformas, o impacto econômico para São Paulo seja de 5 bi anuais e, ao longo dos 30 anos de concessão, 6 bi para os cofres da Espetura e Prefeitura de São Paulo. E tem também algo muito bacana dentro da concessão do Iambi, que, no que diz respeito ao entretenimento, vai ajudar muito, que dentro da concessão vai ter a Arena São Paulo, uma arena indoor com capacidade para 20 mil pessoas. Isso é um pedido do prefeito Ricardo Nunes para a GL desde o início das negociações. E, com isso, com essa arena, São Paulo vai ter capacidade para trazer NBA, UFC aberto de tênis, vários eventos indoor, além de shows também. Com capacidade para 20 mil pessoas. Tem que trazer para São Paulo aquela esfera que os caras colocaram no meio da cidade de Las Vegas. Quem sabe São Paulo um dia. Aproveita que o prefeito vai estar aí, fala para ele deixar a Espetura e ser responsável por isso. Falaremos aqui. Presidente Gustavo Pires da Espetura, muitíssimo obrigado pela sua participação. Valeu, Gustavo. Desta quarta-feira. Qualquer novidade, aí você aciona a gente por aqui. Obrigado. Pode chegar. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Gente, olha só.